Fala turma, beleza? Estou com esse porteiro eletrônico aqui, turma, da HDL É um defeitinho bem difícil de achar, viu? Eu aqui já estou umas 3 horas lutando com isso aqui Agora que eu achei o possível defeito Eu montei aqui mais ou menos pra gente começar do zero Ele chegou aqui e o cliente disse que não dá imagem de jeito nenhum Fala, atende, libera o portão, mas A imagem aqui não dá Ligando ele aqui, ó, tela azul Ele fica gritando que o botãozinho antifurto aqui não está pressionado Olha, ele fica dando tela azul Aí ele está desse jeito porque eu já mexi nele pra todo lado Pra mim achar o defeito e não estava achando Eu vou explicar pra vocês como é que eu cheguei Mais ou menos no possível defeito Então como eu não estava achando, eu medi aqui, ó Troquei esse borne, ressoldei Porque eu percebi que quando, olha lá Quando eu apertava aqui assim, ó Ele volta a imagem, ó Só que some Aí eu pensei que era solda fria aqui, turma Por isso que eu sofri com isso aqui, hein? Ainda não arrumei Eu só achei onde está mais ou menos o problema Olha lá, ele perde o vídeo Eu estou indo Tinha vez que eu mexia no cabo, o vídeo voltava Eu pensava que era o cabeamento Troquei o cabeamento Troquei Fiz de tudo aqui, nada Parece que ele desligou Ó, agora ele voltou o vídeo Mas antes de eu chegar até aqui Ele não dava vídeo de jeito nenhum Até que eu cheguei nessa danada dessa plaquinha Já perdeu o vídeo lá de novo Ó, perdeu o vídeo Então é por isso que foi difícil Porque é um defeito intermitente Às vezes dá vídeo Às vezes não Aí estava me deixando meio Doido da cabeça Aí eu apertava nessa plaquinha aqui, ó O vídeo volta Aqui, ó Pensa, caramba É solda fria em algum lugar Rapaz, eu olhei isso aqui todinho no microscópio Todinho Não tô achando solda fria em lugar nenhum Nada, nada, nada Mais que a solda fria É, ó Puxei com o dedo, ó Já firmou Mas eu mexo aqui, já era Começou a bugar de novo, ó Aí firmou Eu falei, então vai ser aqui Eu revisei esses cabins todinho Não é Mas até que é estranho Você mexe no cabo Agora não é da mesma Não desconectei, né Mas você mexe no cabo O vídeo vem, ó Agora já Sumiu Enfim, turma Aí eu peguei e vi um possível problema aqui Pra parar esse Esse mau contato aqui Como eu não achei aí Já sumiu de novo Como eu não achei solda fria em lugar nenhum Eu resolvi tirar Olha lá Eu mexi aqui, ó Volta Aí eu resolvi Resolvi desmontar essa plaquinha aqui Falei, ah Vamos Mexer nessa plaquinha Porque Eu não tô achando em lugar nenhum, rapaz Nada, nada Nada Aí eu já tirei todos os parafusinhos Porque aqui tem a camerazinha Aqui, ó Então eu tiro esses dois parafusinhos Aqui Aí vai cair aquele negócio pra cá Lente Aqui, ó Por isso tem que ter cuidado aqui agora Por incrível que pareça Meu lente Aqui no microscópio Eu achei solda fria Aqui, ó Nesse espino Da própria câmera aqui, ó Nesse espelhinho ali Eu vi uma solda fria Eu vou tentar lá no microscópio Mostrar a coisa Eu não ressoldei aqui, ó É Então Eu vou ressoldar pra ver se resolve Olha lá Bem ali eu vi uma solda trincada Se resolver Aí a gente já sabe, né Quem tiver sofrendo com isso aí Pode ser aqui a solda fria Bem mais difícil de achar Vamos lá pro microscópio Olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, irmão Mas nesse primeiro pino Eu tô tremendo agora Opa Mas nesse pino ali, ó Olha lá O primeiro eu vi uma trinca nele Olha lá Olha lá Aqui pelo celular dá pra ver Não tá conseguindo ver Mas eu vi uma trinca lá naquele primeiro pino Dessa câmera Então Eu vou ressoldar isso aqui, irmão Olha ali a lente Ali assim, ó Olha lá Eu não sei se vocês conseguem ver aí Mas tem uma mini trinca Bem minúscula mesmo Olha Eu vou escolher isso aqui tudo Que eu gosto de achar o problema Pra eu poder resolver E eu vou ressoldar ali, ó Se der certo A gente já sabe onde tá o B.O.B. nessa Essa câmerazinha Então eu vou dar um pause aí E ressoldar isso aqui E já volto pra gente montar e testar Pronto, irmão Já ressoldei aqui, ó Olha lá Pino por pino Agora dá pra ver a diferença, né? Ali onde tava a trinca Todos os pino Aqui eu já Perdi aqui um pouco O raciocínio Que vem um colega meu aqui Já ficou duas horas aqui Conversando comigo E eu já nem sei onde que eu tava Mas Aí eu não montei Que eu quero mostrar montando aqui, né? Por isso que a gente perde tempo Os amigos vêm Fica conversando com a gente O dia vai embora E eu quero fazer o vídeo Mostrar montando Porque se Já dá um corte muito Eu perdi até onde tá as peças do negócio Se der um corte muito grande no vídeo Fica meio suspeito, né? Então eu não gosto Eu gosto de mostrar tudo Daí toda vez que chega um amigo meu Querendo conversar Eu pauso o serviço aqui Aí me atrasa mais ainda Infelizmente Eu tenho que ficar mandando os caras embora, né? Não, bicho Deixa eu trabalhar, rapaz Infelizmente Não tem jeito de eu ficar conversando com isso aqui, não Tem muito tempo pra fazer E Os caras ficam bravos comigo Mas como é que faz, né? Como é que faz? Ah, tá aqui o negócio Beleza? Então aqui, ó Resoldei aí Eu gosto de mostrar certinho Vamos pôr o tampinho E ver se aquele Mar contato Some Aquele pisca-pisca Da câmara não funcionar Beleza? Agora sim Eu vou Vou dar um corte Fechar tudo certinho aqui, ó Então vai ficar muito comprido O vídeo Bom, deixa eu dar uma montada aqui Vamos Ver, né? Vamos ver se eu vou apagar a língua aqui Se o trem vai funcionar E vamos pôr fogo nisso logo Ó, já deu o vídeo de cara Achei que a imagem tava meio esquisita Ó, a minha camiseta aqui, ó Que dá pra ver melhor Então pelo menos Parece Deixa eu ver Parece que deu certo, viu? E funcionou, galera Até eu tava meio pensando Será que esse trem vai funcionar? É Deve ter encostado o dedo sujo na câmera Porque tá meio embaçadinho lá Certo? Eu vou abrir de novo e limpar Certo? Eu encostei na lente lá Então eu vou deixar na minha camiseta aqui, ó Pra vocês verem E vou mexer aqui, ó Soltei Apertei Me enganou, Fê? Minha camiseta é azul Eu pensei Pronto, ficou tela azul de novo Mas nem não Minha camiseta é azul, turma É isso aí, ó O Osmar sumiu É a primeira Deixa eu tirar esse trem daqui É a primeira vez que eu pego um BOD, só Ó, agora eu posso mexer na plaquinha aqui, ó Sinceramente Eu tava achando que era o cabo aqui Ou aqui Ou aqui Esse bichinho aqui me deu Me deu canseira, viu? Ó, agora sim, turma Nada de mau contato, ó Então se pegou e não tá achando Onde que é esse negócio Não tá dando vídeo Pode ser Sauda fria lá Na lente da câmera Igual deu aqui Beleza, turma? Então se esse vídeo ajudou aí Já deixa aquele jóia aí, ó Se inscreve aí Pra mais dicas E até o próximo pinto Agora eu só vou dar uma Uma limpada nessa câmera E ver se melhora aqui Beleza? Um abraço pra todo mundo aí Fui! Tchau